Coisa do presente Uhum, vou pensar nisso ai Pode ser, pode ser máscara da caveira Olha os caras lá É tipo assim, tu bota uma meta, é tipo assim Presente até 700 diamantes 200 Sim, 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 claro Dá pra fazer isso Aí tu fala ai com quem tem sala Personalidade sobrando ai Pra te fazer E te chamar Ou tu adiciona a pessoa Vou pensar num prêmio legal Pera ai mano Calma mano, eu to operado Aí tu bota ela pra te Fala que é pra te botar pra te ter lá Agora Aí tu manda fazer solo Que é melhor Eita, agora é um amigo dele De carro no carro Tem outro cara ali também Calma ai Aminhata, aminhata, na bala, na bala Calma, por isso que eu vim atrás de você mano, senão... é isso que eu vi atrás, eu já sabia que... pega pistada de fura aí mano, pega pistada de fura aí já tem, já tem, cadê o CD? Cadê você? deixa eu dar você aí pegar outra aí, tem outra aí pegar outra aí beleza tem quanto gelo hein? rapaz, tenho nenhum tem nenhum, nenhum, nenhum eu só pego fala aí galera da live, qual é um prêmio legal pra eu sortear na loja do Free Fire? o que vocês gostariam de ganhar aí da loja do Free Fire aí mano? pode ter cara aqui, pode ter cara aqui calma aí vem comigo, vem comigo calma cara, você pode nem subir, você já tá lá em cima ó, tem mina, tem mina tem cara, tem cara ó tem cara? e aí quem vai? tem granada também, mas não adiantar de nada se a gente não for lá tem não, tem não tem não tem não, tem não tranquilo mas é melhor que tu, tipo assim, tu faz um sorteio pequeno porque tem que procurar um pato velho tem que procurar e aí mais? mas que assim três caixas de arma, ou duas igual três caixas de arma três caixas de arma Não precisa ir quando tiver um a um, vou dar a partida pro cara, pro cara. Não entendi nada que você falou, cara, que você ia fazer o quê? Ficar em segundo lugar, no final, vou dar a partida pro cara, vou fazer. Ah, tá. Só lata visos, ó. Fala, mãe, tudo ótimo, tudo tranquilo. Fala, Bichael. Laura Hayato. Ah, Hayato. Pô, mano, tô sem gelo aí. Ah, não, não é, não é, sai daí, mano. Não vai nem saber, não. Não, tô aqui atrás da árvore. Ah, foi da feta. Vale aquele gelo. Tá novo, 75. Pô, cara, certo era a gente ir lá pelas beirolas da praia. Calma, tá em chão, calma. Me segue, me segue. Tá atrás de tudo que eu tô sem gelo, mano. Calma, 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 cara, lá no morro, lá no 170. É, já tá lá esperando aí. Já foi, não já foi, não já foi? Papou, papou. Papei o quê? Dois caras lá. Você quer atirar no mesmo cara aqui, ó? Tem a mira segurando um no outro. Calma. Pode pegar o carro aqui como curva, hein? Hum, isso aí não, né? Pode vir o cara de trás aí, ó. Aí, galera. Agora o bala me segue, me segue. Tem cara aqui, ó. Opa, opa. O cara ficou atrás da árvore. Ah, você tá rushando aí, mano. Mina, 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 me ajuda aqui, me ajuda aqui. Pô, cara. Fim mal, mano. Nem bateu, nem bateu. Nem bateu, nem bateu. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tinha que parar. Tinha que parar. Tinha que parar a cara do co... Ah, para o minha kill. O cara daqui do gelo. Uhum. Eu tô tentando chegar aqui para frente aqui. Já era pra mim, mano. Pra mim também. Ou não. Tinha de pistolinha no carro. Agora que eu vi. Soltei um cara agora. É nosso, é nosso. Calma. É, calma. Relaxa. Boiado! Primeiro boiado. Show. Já tem quatro. Tá bom. É ótimo. Primeira jogada da live, até nada mal. Nada mal. Nada mal.